Opa, você que segue o Comexblog, tudo bem? Aqui é o Carlos e hoje eu trago um vídeo sobre importação. Você sabia que nem sempre é necessário importar uma quantidade de mercadorias que encha um container? Algumas pessoas não sabem, mas existe uma modalidade de embarque no marítimo em que você divide o espaço do container com outros importadores, o que permite redução de custos. Isso é ideal para empresas que importam em poucas quantidades, mas que precisam do serviço marítimo para que suas operações sejam viáveis, sejam lucrativas. Se interessou por esse assunto, então fica comigo que eu já volto. Que bom que você continua aqui. No Comexblog a gente quer te fornecer conteúdo atualizado, relevante, que faça sentido para a sua carreira ou para o seu negócio. Em nosso site temos artigos, vídeos, e-books, cursos gratuitos e pagos. Também temos um atendimento gratuito que te ajudará na análise da viabilidade do seu negócio. Sempre temos novidades com especialistas no assunto e você que nos acompanha sempre vai receber em primeira mão. Se você ainda não é assinante do canal, aqui na lateral você encontra um ícone para se inscrever. Clique e se inscreva que eu sempre tenho conteúdo novo. Importar apenas parte de um container é bem mais comum do que se imagina. Você pode importar um terço, metade, dois terços ou um container cheio. Tudo vai depender da estratégia que você irá aplicar, da quantidade de dinheiro disponível ou da sazonalidade que aquele produto requer. Então, como isso acontece? Se você importa um container cheio de produtos, poderá optar por contratar um agente de carga, NVOACC, ou um armador diretamente. Mas se você necessita importar apenas parte de um container, então você vai precisar de um agente especializado, que é o NVOACC. Esse agente será responsável pelo recebimento daquela carga parcial, alocação em um armazém lá na origem, e depois estufado dessa carga dentro de um container com outras mercadorias de outros importadores. Esse processo de alocação de várias cargas de diversos importadores em um container, com origem e destinos comuns, chama-se consolidação de carga. Na verdade, o mercado conhece essa operação como embarque LCL, de Less Container Load. Não há restrição também para que esse processo tenha vários exportadores para um único importador. Complicou? Eu te explico. Você está num processo de compra internacional com vários fornecedores, mas o quantitativo de mercadorias não irá encher um container. Então você contrata um agente de carga que irá receber essas mercadorias dos vários fornecedores, consolidar e embarcar para o destino, mesmo que o total de mercadorias não seja possível encher um container. Nessas situações, o agente de carga preenche o restante do espaço com outros importadores. E como acontece, então, a desconsolidação lá no destino? Ao chegar no Brasil, o agente de carga será responsável por fazer o redirecionamento dessa carga para um terminal em zona secundária, e assim promover a desunitização das mercadorias, o que chamamos de desova. O importador não tem qualquer gestão para qual terminal essa carga vai ser direcionada, o que, em algumas vezes, pode ocasionar uma armazenagem muito mais alta. O custo da desunitização, separação daquilo que pertence ao importador e outros serviços agregados já estão envolvidos no orçamento inicial, que deverão ser negociados muito bem e previamente. Há casos ainda em que o agente de carga permanece com a carga no próprio porto, em zona primária, desde que esse tenha estrutura física para receber, desunitizar e separar a carga e entregar a cada importador daquele embarque. Como disse anteriormente, não há gestão por parte do importador sobre qual terminal essa carga será redirecionada. E ele só fica sabendo do local, desse local, poucos dias antes da sua carga chegar naquele porto. Inclusive, há situações em que a mercadoria chega em um estado, é desunitizada e redirecionada para outro estado por DTA, por trânsito aduaneiro. Nesses casos, o responsável pelo trânsito aduaneiro é o agente de carga, que subcontrata um despachante aduaneiro no porto de entrada para promover os trâmites junto àquela alfândega. E uma pergunta muito comum é, um embarque LCL é sempre vantajoso? Bem, a principal vantagem de se importar por LCL é que você não arcará com a totalidade do frete do container. E este poderá ser dividido com outros importadores. Às vezes, o tipo de mercadoria envolvida tem preço e peso elevado, o que pode tornar o embarque aéreo inviável e também inviabilizar o pedido de uma mercadoria que encha um container. Vou te dar um exemplo. A compra de HD de computador. Considere que cada unidade custa 60 dólares e pese 600 gramas. Um container pode ocupar 25 mil unidades de HD, o que traria um pedido inicial de 1 milhão e meio de dólares e 15 mil quilos de peso líquido. Tanto o frete aéreo quanto o valor do pedido seriam inviáveis para uma operação, principalmente porque a HD tem uma variação muito grande de demanda no mercado interno. A saída é fazer compras pequenas e fazer embarque LCL. Nesse tipo de situação, o embarque consolidado é perfeito para a operação. Porém, nem todos os locais de embarque possuem rotas reguláveis de carga LCL. E aí entra a principal desvantagem. O importador precisa pesquisar a regularidade do embarque LCL e, principalmente, o orçamento envolvido. Às vezes, acredite, é mais barato trazer um container praticamente vazio, apenas com a sua carga, do que esperar um embarque consolidado. Pode parecer absurdo, mas eu já presenciei situações em que o valor da armazenagem dos serviços extras cobrados pelo terminal e das despesas adicionais cobradas pelo agente sai mais caro do que você contratar uma operação FCL, aquela em que o embarque é só seu. Se não há rotas regulares e se, no fim das contas, os valores LCL e FCL ficam próximos, ficam quase empatados, eu não tenho dúvida de recomendar o embarque FCL, mesmo que o seu container venha praticamente vazio. E se você precisa de apoio profissional para analisar a sua importação ou mesmo te ajudar na contratação do transporte internacional, nos escreva. Aqui embaixo você vai encontrar um formulário de atendimento. Gaste alguns poucos minutos para preencher que a gente te liga imediatamente. Estamos preparados para te ajudar na análise, na preparação da documentação necessária, além de efetuar os estudos de aviabilidade financeira, identificação e contratação de prestadores de serviço. E também executamos o desembaraço aduaneiro. Era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. Se tudo isso que eu te falei faz sentido para você, ou se ficou alguma dúvida, interaja comigo. Deixe a sua dúvida, o seu comentário aqui embaixo, que eu vou adorar curtir e comentar. E se você ainda não está inscrito no canal, faça agora. E não deixe de marcar a sineta, que eu te avisarei toda vez que tiver um vídeo novo. E aqui embaixo também você vai encontrar um link para se inscrever num conteúdo, numa lista exclusiva de importação. Clique e se inscreva que eu só mando conteúdo relevante. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência de me ouvir até agora. Eu sou um apaixonado pelo comércio exterior e o meu propósito é levar esta mensagem adiante ao máximo de pessoas. Até outro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho